Nothing more for you João da Oliveira, eles são simples e humildes Tá aqui em Cuiabá, Jados e Jados A primeira vez em Cuiabá, qual que é? Nossa, acho que eu perdi as contas Mas é no mínimo umas 30 vezes aqui em Cuiabá A gente voltando e hoje Junto Cano Castelo aí, fazendo um show Pra essa gurizada aqui, eu tenho certeza Que tá a galera bem novinha aí hoje, né? Encontro de gigante em Cuiabá Primeira etapa, qual que é as músicas Os modão que vai deixar os Cuiabanos de cabelo Em pé? Quase sempre, o romantismo, né? Que é a nossa marca registrada, as viola caipira Os modão bruto, não pode fartar Eu queria que vocês mandassem um alô pro programa Variedade E obrigado pela entrevista Todo o pessoal que tá ligado aí no programa Variedades Um beijão pra toda a galera de Cuiabá aí, tá bom? Bom show, bom trabalho e vai com Deus Beijo grande Programa Variedade, agora vai pro palco Que eles vão cantar ao vivo com o bando e tudo mais Ei, tá na hora de beber Tchau, bom trabalho e vai pro palco